galera eu vi a série lá desse jogo, galera uma série muito boa, muito boa mesmo, recomendo a todos assistirem aí, não vou falar nada sobre a série não, mas galera a série é excelente pessoal, excelente, então vamos lá, vamos mostrar esse joguinho, sei que muita gente já postou desse jogo aí né galera, mas eu tava assistindo a série primeiro né galera, a primeira e a segunda temporada aí, então vamos aqui, normal mesmo, normal, tá aqui né, aqui na casa aqui do delegado, delegado Hope, Hopper, beleza, tá aquela, tipo uma secretária dele lá né, então vamos lá então, deixa eu ver só, deixa eu tirar essa bolinha da frente, tá aqui os, os garotos né, isso aqui é o que, a mochila, tá, não sei o que é isso não, mas tá bom, isso aqui é o que, isso aqui é o mapa, e o soco dele, um super soco que ele tem né, então vamos lá pra fora, pegar a caminhonete dele e cair fora né pessoal, ó, e ele foi, beleza, chegamos aqui, então vamos lá então, ó, tinha que conversar com ele, pra pegar o cartãozinho, beleza, então a gente já vai começar então né galera, vamos, 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 vamos fazer o que, vamos dar, beleza, beleza, se a gente quebrar isso aqui a gente ganha alguma coisa, não, acho que ganha não hein, encontramos a chave, a chave deve ser daquela, que troço ali, beleza, vamos embora, não tem mais nada não né, não tem que ir ó, moedinha, vamos lá então, vamos parar de enrolação, já vamos lá então né galera, boa, 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 perfeito, agora, agora ir pra onde, porque, o que que lá, não é nada não, ó, é aqui mesmo, vamos lá então, vamos lá então, deve ser aqui agora, aí, olha o pior com a musiquinha, é igualzinha do, desativamos o primeiro laser ali né, que esse é o mais fácil de tudo né pessoal, agora a gente vai em busca dos outros né, é, musiquinha, tô falando musiquinha igualzinha galera, é igualzinha a da série lá, muito boa, deixa eu ver, será que, acho que é por aqui galera, vamos vir quebrar isso aqui, aqui, perfeito, boa, damos bastante moedinhas né galera, encontramos um cartão, esse cartão, já sei de onde ele deve ser, então vamos lá então, opa, tem trem aqui, tá quebrando isso aqui, não pode, sei que é curar só uma vez aí ó, vem, às vezes vem moedinha né, e a gente precisa né pessoal, essas moedinhas aqui, não sei pra que, mas vai precisar né, aqui ó, perfeito, boa, pega essa moedinha aqui, o coração né, acho que o coração some né pessoal, então, vamos aqui pra cima aqui, mais um coração, vamos aqui ó, filha da mãe, vou conseguir nos recuperar aí, o nosso, vamos ver quem que tá, primeiramente a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui ó, pronto, agora a gente já aperta isso aqui, pronto, conseguimos mais um cartão, será que é daqui, vamos ver, vamos vir aqui galera, vamos vir aqui, acho que é aqui mesmo, ah não, não é não, é daqui não, então vamos vir aqui, quebrar isso aqui, beleza, beleza, daqui é daqui, será? Não é não, então onde é que é então, porra, vai de onde que é então isso, eles vão dar uma olhada no mapa aqui, será que é daqui, vamos vir aqui para baixo então pessoal, vamos vir aqui para baixo, vamos lá então, aí era daqui mesmo, coração, eita porra, esse cara só morre desse jeito né pessoal, então, boa, vamos quebrar esse último aqui, coração, a gente não precisa né, boa, e achamos o Lucas né galera, perfeito, agora sim vai nos ajudar bastante aí, agora a gente tem dois personagens aí, perfeitos, a gente pode, pode colocar ele, tá vendo também, colocamos, agora a gente pode jogar com ele, vamos embora então, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ser burro né, vamos colocar o delegado mesmo, que com ele é melhor, agora sim, a gente vai vir para cá pessoal, que a gente vai estar pegando o Lucas aqui, e está quebrando isso aqui ó, para a gente ter acesso ali, e aqui, acho que aqui também, tem, tem ó, aí, então primeiramente vamos vir aqui, olha já achamos o botão vermelho hein galera, então já vamos, dar um fim nele, perfeito, agora tem dois, e provavelmente é para cá então, opa, não esquecemos ali ó, as pedras do, do estilingue do Lucas, ai caramba, boa, pode dar, pode dar chance não pessoal, porque, é complicado, beleza, temos que pegar tudo né pessoal, então a gente já vai pegar o Lucas aqui então, ele morre só com esses lasers né, então perfeito, e já vamos pegar o delegado aqui de novo, boa, vamos lá então, ai caramba, filha da mãe, bom, vamos aqui né, peraí, deixa eu ver aqui, acho que aqui, acho que aqui, que merda hein, e não tem, vamos tá fazendo o seguinte aqui, vamos vir aqui então, não, não é, quer ver então, vamos para o Lucas, não meu filho, o que a gente achou, ai caramba, vai morrer aí, filha da mãe, não vai galera, então vamos vir aqui, quer ver, dá um soco aqui, perfeito, de novo, nós somos só aquilo ali, ah não, já sei, quer ver, a gente vem aqui ó, quer ver, não tô entendendo isso, galera, vou dar um corte aqui no vídeo, vou tentar aqui, ver como é que passa essa porra aqui, e já já a gente volta, isso, pega o seguro, nem precisou não, nem precisou não galera, então vamos lá então, nossa, mas eu sou idiota demais, vamos pegar o delegado mesmo, já achamos mais um coração galera, boa, perfeito, ai caramba, agora ficou, tem assim, se eu pegar o lucro, aqui ó, perfeito, então a gente vai, vai matar isso aqui primeiro, perfeito, então agora galera, vai pegar isso aqui, e isso aqui, e a gente mata esse outro aí, boa, já pegamos, tem quantas peias? Tem 20, beleza então, beleza, e agora está com 25, acho que ele pode carregar só 25, pegamos o cartão, então deixa essas pedras aqui, e deixa eu ver aqui, quer ver, alto não temos o, perfeito, azul já foi, então falta o amarelo galera, e deixa eu ver aqui, que é o boss né, parece que é o boy, boss, boss, esse cartão, provavelmente, não sei, mas deve ser daquela sala ali, então vamos ali para lá então galera, aqui acho que não tem nada né, não tem nada, aqui já era, então vamos então, perfeito, essa daqui mesmo, que peça as pedras, ai caramba, ai, ai, vai morrer, nossa senhora, ai caramba, perfeito, e está aqui ó, nosso, amarelinho, já era, e vamos para lá então né, será que é lá agora, deixa eu ver, tem duas salas ali, mas vamos, é desse lado, que a gente já foi em tudo né, então vamos lá então galera, vamos lá então, vamos lá então, Estamos indo atrás do Do boss lá, né Perfeito, vamos lá então Que abriu pra gente Ai, filha da mãe Que isso, gente Não, não afinei não, aqui Boa, conseguimos desviar Ai, filha da mãe Ai, 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 a gente vai morrer Vamos pegar ali O que a gente precisa Ai, caramba Pega o Lucas agora Pega o Lucas, pega o Lucas Filha da mãe Agora a gente pega o Boa, galera Conseguimos aí derrotar o boss aí, né E pegar a moedinha Então, galera, esse é o Esse é o joguinho aí, né Joguinho muito bacana Muito bom também Gostei bastante dele Recomendo vocês aí Abaixarem o jogo A virem a série, né Que a série também é excelente, galera É excelente Então, esse é o Strangetings, né Deve ser assim que fala Tá os dois conversando, beleza Vamos tá pegando essas pedras aqui Deixa eu ver 23 Acho que aqui tem mais Tem 25 Então, galera Então é isso, então Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa Eu faço mais vídeos desses aqui Pra vocês aqui, né Então é isso, então, galera Então a gente se vê no próximo vídeo Se vocês quiserem mais desse jogo aqui Deixem nos comentários aí Beleza, galera Então, galera Até mais Um ótimo obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau